Bom, começa a fazer a pergunta e eu respondo isso. Eu vou começar com ele enquanto tu vai sair com o Manko, tá? Qual é o teu nome? Bom, artístico e... Artístico. Então, meu nome normal é Alex, né? Então, somos uma dupla aqui. A dupla também tá dando. Comédia e tragédia. Estamos aí, né? Na luta, na batalha, todo dia. Tempo ruim, tempo bom. Há quanto tempo? Eu sou bebê ainda, mas ele é o primeiro da área. Isso. Vocês trabalham só aqui? Não, a gente viaja bastante, conhecendo todos os lugares. Onde dá, a gente tá viajando. Estamos em São Paulo, Santa Catarina. O que dá. Como o pessoal encontra vocês? Como? Como o pessoal encontra vocês? Geralmente aqui ou por telefone, né? Qual o telefone? Telefone... Eu tenho nome. 88... 35... 0186. Ou... 9990... 9850. E qual é o trabalho de vocês? Somos mímicos. Mímicos? Beleza. Mas temos estátua viva, temos escultura em balão, animação de festas, tudo que a gente faz. Beleza. Eu estava para explicar os resultados de vocês também. É uma pergunta que eu vou fazer. Pode, deixa eu começar. Olha para o nome. Hummm... 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 Essa coisa eu vou jogar! Enquanto chegam os dois farrentinos aqui. Dosüzikos aqui. Quero Santiago e o Ariel. 啊! Ele começaram a trabalhar aqui. E tinham Brissala. O Judoo. São curitibanos que começaram aqui trabalhando, daí foi tanta aclamação no público que eles começaram a viajar, aí deixaram isso aqui, aí deixaram para mim o meu Jonathan, aí eu, daí como que começou? Comecei num momento que a gente, como não sabíamos falar a língua portuguesa, nós tínhamos que nos virar, porque eu estudava, entendeu? Eu tinha que pagar meu, então como não sabia falar, eu comecei a invitar as pessoas. Uma ideia assim, ah, vomitar, porque a mímica faz parte um pouco, entendeu? Você desvia da mímica, mas fazer como se diz, performance, uma performance da mímica, então começaram a fazer, o público gostava, o público gostava, então até que ela tinha palmas, entendeu? Daí foi indo, foi indo, foi indo, foi indo, até que já agora eles tiveram um tipo de palhaçada, entendeu? Não mais mímica, mas é uma palhaçada, uma palhaçada com mistura, entendeu? Na verdade, a mímica, quem que é um mímico? O mímico é o filho do palhaço, o palhaço é o pai do mímico, e o Marcel Marceau, que é um francês que faleceu há dois anos atrás, ele realmente foi quem divulgou a mímica para o mundo inteiro. Beleza, e vocês sempre que trabalham juntos? Faz um ano que estamos trabalhando juntos, estamos tentando... A dupla veio agora. A molduar, entendeu? A molduar, porque duas pessoas chamam mais atenção, dá para brincar mais e... E tem outras brincadeiras que você interage com o público, brincando em dois, assim... E em um só já fica meio difícil fazer certas brincadeiras que a gente faz, como em dupla, e sem contar que em dupla chama bastante atenção. Por exemplo, eu sou de iTunes, é só para pedir a sombrancelha, imagina algo este. Beleza.